Esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruy Vinha do Rabetão Passando o River Mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo popoletro Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruy Vinha do Rabetão Passando o River Mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo popoletro Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pouco Preparar, pode pá, 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 vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo